Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Zé no final, e eu vim aqui hoje, na verdade, fazer uma meia-culpa. Por quê, né? Tem um vídeo aí que eu fiz um tempinho atrás? Mas aí eu também posso estar muito errado, e em maio eu vim aqui, né, pedir desculpa pra vocês e falar que o filme foi horroroso, mas eu acho muito difícil. A gente tem muitos pontos positivos e quer acreditar que o filme pode ser bom, mas o pessoal resolveu acreditar que o filme vai ser ruim. E aí o filme foi lançado, e agora, dois meses depois, mais ou menos, acho que um pouco mais, né, que é o tempo que eu falei ali do vídeo, então, né, envelheceu como leite? Não, não sei se envelheceu como leite, por quê? Tem algumas justificativas, porém, o filme realmente não é bom. Mas ele peca em uma coisa em que toda a saga Mad Max nunca foi forte, que foi o roteiro. Mas dessa vez eles pecam, assim, muito no roteiro. Bem, vamos lá. Primeiro, né, o filme Furiosa, pra quem não viu, ele é o quinto filme da saga Mad Max. Ele foi lançado agora, no início do ano, né, no segundo trimestre. E ele é uma prequel do quarto filme da franquia Mad Max, né, ele vai contar a história da Furiosa ali, desde o início da carreira dela, desde criança até mais velha ali, colando já com o próprio filme Mad Max. O filme, a princípio, eu vi e gostei. Eu não achei ele de todo ruim, eu achei que ele é um filme de ação muito bom. O forte do George Miller tá ali, o filme, ele foi feito em locação, ele basicamente não tem tantos efeitos especiais na ação, né, que é o forte do filme. As perseguições, elas são muito bizarras, elas são muito boas e elas aconteceram realmente, foi filmado tudo aquilo. As atuações, elas são boas, né, elas não são tão ruins, porém, nesse filme a gente consegue ter, pelo menos eu tive essa certeza, de, eu gosto da Anya Taylor-Joy, eu não acho ela uma atriz ruim, porém, ela é uma atriz de um personagem só. Ela tem a mesma atuação em todos os filmes dela. Eu sinto que é como se ela estivesse se levando muito a sério como atriz, só que o muito a sério dela é fazendo a mesma coisa. O único personagem dela que, o único personagem, é, o único personagem dela que eu senti que é um pouco diferente do padrão dos outros personagens que ela já fez é o menu, né, mas tirando ele, tirando o menu e o próprio, a bruxa, os outros todos são meio parecidos. O jeito de atuar, as caras que ela faz, mas aí também não dá pra pedir muito, dá pra arrancar a cara dela e colocar outra. Mas ela tá sempre com aquela mesma expressão, expressão cisuda, sabe, e isso daí meio que cansa no filme. Não é atuação, só tá fazendo carão, minha filha. Atuação é outra coisa. É, o ator que faz par com ela no filme, eu acho ele muito bom, ele é muito carismático, mesmo não tendo tantas falas ali, ele tem uma presença muito boa. A revisitação dos personagens antigas, eu acho, dos antigos, né, que fizeram parte do quarto filme, eu acho muito boa. Porém, as coisas que me incomodaram no filme, o CGI, quando ele é usado, ele é muito ruim. Muito ruim. Aquela cena inicial ali na floresta, quando vai afastando, logo depois que ela sai da floresta, e os personagens estão, estão, descobrem que ela foi sequestrada e começam a sair correndo, gente, dá pra ver a colagem, assim, o que foi colado, o que tá ali, o que não tá, de tão ruim que tá o CGI nessa cena. E mais pra frente vão acontecendo outras cenas onde o CGI realmente tá muito ruim, muito ruim. O novo diretor de fotografia tentou emular um pouco ali do trabalho do diretor de fotografia original dos filmes do George Miller, que era o que trabalhava com ele em vários outros filmes, porém ele faleceu, né, então não dá pra, né, fazer muita coisa nesse quesito, porém, eu achei muito ruim essa parte do CGI, eu achei que precisava de um tratamento de imagem bem melhor. O Chris Hemsworth, que eu tava com medo de ser uma coisa que me incomodaria muito nos filmes, muito por conta do trailer, eu achei até que ele é passável, ele se vende como canastrão ali no trailer, e ele é uma pessoa canastrona, na atuação dele tá canastrona, mas eu não achei de todo ruim, eu achei uma atuação ok. Mas o que peca muito mesmo é o roteiro. Ele dá umas duas, três engolidas na história ali, que você percebe que foi uma preguiça muito grande de fazer com que o personagem chegasse do ponto X ao ponto Y, mas a solução mais simples que eles acharam foi aquela, e ficou muito ruim. Mas assim, o roteiro nunca foi uma coisa muito forte do George Miller, pelo menos eu digo isso pela saga Mad Max, não tem uma história impressionante nem nada, cada filme tem ali, né, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, cada filme tem o seu arco ali de história, mas todos eles são arcos muito simples, muito simples mesmo. Se você vier me falar que o Mad Max, Estrada da Fúria, tem história? Não, tem! Tem um fundo ali de história, de roteiro, mas o filme basicamente é um... É como se fosse uma sequência de acontecimentos, você tem os personagens apresentados, quem são e cada um faz, e aí a sequência de perseguição e acontecimentos ali da história. Não tem roteiro. Os outros filmes, é a mesma coisa. O filme ali que tem um pouco mais de tentativa de roteiro ali é o... Eu acho que é o segundo filme da saga, que tem ali os personagens, que ele fica durante muito tempo com aqueles personagens naquela... Onde eles fazem extração de petróleo, né, que é um dos últimos lugares onde tem gasolina ali naquela região. A Cúpula do Trovão tem um pouco de roteiro, mas ainda assim não chega a ser um... Meu Deus, que roteiro! Quem escreveu essa obra-prima? Não. O problema é que esse filme, o Furiosa, eles tentam criar um roteiro muito longo, é uma história de vida de um personagem muito longo, normalmente os filmes da saga Mad Max é um ponto dentro da história, né, ele não é a história completa, e eles tentam fazer aí uma história completa ali de vida da Furiosa. E eles acabam pecando muito porque eles pegam desde o início dela criancinha ali até ela se tornar adulta. E assim, os pontos principais onde eles engolem a história, pra quem não viu aqui vão spoilers, ela ali criança sendo levada pra ser em algum momento uma das noivas do vilão, e aí eles causam, né, aquela fuga dela fazendo com... Ela arrancando, ela raspando a cabeça, fazendo a peruca num pote, gente. Fazendo a peruca e conseguindo fugir dali. Essa parte aí, beleza, mas aí ela foge e continua morando dentro do próprio lugar ali, disfarçada de menino com cabeça raspada durante toda a infância até a idade adulta, assim, ninguém percebeu alguma coisa estranha. Isso daí eu achei um dos piores resoluções de roteiro que eu já vi na minha vida, porque, tipo, impossível isso acontecer. Eles até colocam o personagem ali que tenta em algum momento, né, forçar ela, no começo quando ela foge, meio que, ai, nossa, eu te conheço? Não, não te conheço. Tipo, se eles colocassem a personagem como uma pessoa que tá em outro lugar ali e nunca vai interagir nem nada, mas não, é um personagem que tá a todo momento interagindo, e eles meio que esquecem e não ligam mais pra isso, e a menina tá ali fazendo reunião junto com eles. Eu achei bizarro, eu achei muito porco isso. Eu achei que podiam fazer realmente, é, dar alguma outra solução pra essa história, que não fosse ela fugir, eles ficarem atrás dela. Se ela era tão importante assim, gente, não. Isso aí não funcionou. A outra engolida de história que eu achei que foi ali, que não precisava ter uns 20, 30 minutos de filme, foi por conta, quando eles saem, só a Furiosa e o parceiro dela, com algumas pessoas no caminhão, pra ir pegar, pra ir tentar tomar de volta onde são fabricadas as balas. Só que, ai, assim, eles chegam lá e já não dá certo. Morre todo mundo ali antes de conseguirem entrar. Numa situação qualquer, você tá em duas pessoas, e o espaço lá dentro tá tomado de gente que é do inimigo, né? Você ali, não deu certo, vou pra casa, acabou. Não deu certo, vamos fugir nós dois e acabou. Que é a ideia que eles iriam fazer. Só que não, eles tentam invadir sozinhos e vão até o final. A cena é maravilhosa deles perseguindo. O caminhão com eles descendo, assim, naquele vale, né? Onde é feita a extração dos minérios e tudo mais. A cena dos tios. Aquilo é tudo maravilhoso. Mas ela não cola aquela cena inteirinha. Não existe. Aquilo nunca existiria. É muito tosco você falar que, não, os dois sozinhos vão conseguir tomar de volta. Não, não vão conseguir. Eles estão indo numa missão suicida. E, assim, numa missão suicida, onde os dois, depois da missão, eles iriam fugir pra outro lugar, viver a vida deles sozinhos. Não é isso que acontece. E aí, eles fazem essa cena aí exatamente só pra poder chegar no ponto lá onde é a cena que a Furiosa perde a mão. Então, ali, a gente tem essa cena de perseguição na área do lado da coleta de minério, que não precisava acontecer. Não faz sentido ela estar ali no filme, porque não deu certo, você vai dividir sozinho, você e o seu exército de uma pessoa só. Eles fogem dali, tem aquela perseguição que é muito boa, eles nos canyons ali, que também não existiria se eles não fossem o exército de um homem só. E ela não perderia a mão se eles não fossem o exército de um homem só. Então, tipo, basicamente, acho que uns 30 minutos do filme é isso, essa perseguição, ela perde a mão e foge. Gente, então, assim, eu acho que eles tentaram colar um roteiro que não existe, que não existia. Eles podiam ter simplificado a história muito mais pra poder fazer com que o roteiro funcionasse. Nossa, eu olhei pra lâmpada agora, vou ficar vendo luz quadrada o resto da vida agora. Então, eles podiam ter melhorado muito. E não tô dizendo que deveria ter um roteiro incrível, mas ele tentou escrever um roteiro que não cabia pra aquele filme. Ele tentou contar uma história que não precisava ser contada. Aliás, ele podia até contar essa história, mas de outro jeito. O jeito que ele conseguiu encontrar pra contar a história da Furiosa foi tentando dar uma complexidade muito maior pra história do que ela precisava, mas não pavimentou esse caminho dessa história pra que ela fizesse sentido. Ele simplesmente deve ter escrito as cenas que ele queria fazer e colou o roteiro pra que essas cenas acontecessem. Só que ele não teve um mínimo de trabalho de colar o roteiro com algo que fizesse sentido. Que tivesse uma coesão pra um filme onde você espera algum tipo de roteiro o mínimo ali. Ele não se esforçou em nada pra fazer com que aquilo colasse com o que ele quisesse contar. Se fosse só pra ser perseguição por perseguição, meu filho, não precisava de nada dessas coisas que foram problemas pro roteiro. Que foram problemas pro filme, né? Você poderia ter criado um outro caminho pra chegar ali, mas é aquilo que a gente... que eu falei no próprio outro filme, né? Pouco tempo de produção, muito dinheiro envolvido, mas ainda assim, os pontos fortes do George Miller tá lá. As coisas que eu gosto do filme Mad Max. Eu me diverti, as perseguições foram boas. Porém, o roteiro que já não é uma coisa que ele tenta explorar nessa saga, ele resolve colocar aqui e é isso que falha. E assim, o filme nem se sustenta pelas atuações, porque no Estrada da Fúria as atuações são muito boas, muito boas. E até atuações, diálogos corporais, cenas, não só de ação, mas você consegue puxar pelos personagens, o ator consegue passar a mensagem dele sem falar nem nada. aqui, a Anya Taylor-Joy não passa mensagem nenhuma no filme inteiro. Ela tá tentando fazer alguma coisa ali. O parceiro dela que aparece bem menos consegue passar bem mais credibilidade e informação só com a interpretação dele, sem fala nenhuma do que a personagem furiosa da Anya Taylor. Então assim, eu tô achando e eu acho que é uma crítica assim que eu dou não só pra Anya. Grande parte desses atores novos que estão surgindo aí, que estão muito em alta, não são bons atores. Eles são destaques, eles são promessas, mas eles não são bons atores. A Anya Taylor, ela tem pontos altos e pontos muito baixos. O Timothee Chalamet, ele não é um bom ator também, ele tem pontos ok e tem pontos baixos. Ele consegue entregar, eu acho que ele foi o que mais acertou ali dentro do que os personagens dele pede. Ele cai no personagem que funciona com o tipo de atuação dele. E a Zandaya também. A Zandaya, eu não acho ela uma boa atriz. Ela tem algumas atuações que combinam muito com a forma dela de atuar, com o estilo dela de atuação, mas ela tem outros que são totalmente fora e fica muito ruim. Eu assisti o Challengers dela e assim, é uma atuação tenebrosa. Quando ela é uma jovenzinha, ali no filme são duas fases, quando ela é uma jovenzinha, cabe muito, ela é uma pessoa solar, ela é jovem, ela não tem medo de falar, você vê que ela é debochada, então funciona muito. Agora ela tentando ser uma pessoa séria, adulta e tudo mais, podiam ter pego uma outra atriz para fazer esse personagem realmente mais velha, mas eu sei que ali na história os anos não se passam tanto assim para pegar uma outra atriz. E eu acho que essa parte dela adulta falhou muito como a atuação dela não foi entregue ali, né? E assim, outras coisas da Zendaya também eu vejo que tem algumas coisas que ela acerta muito e tem outras que não, mas eles têm cara muito de criança, então tem coisas que não colam neles, né? A única que eu acredito desses todos que consegue ali provar um pouco mais dentro da atuação, o Tom Holland, mas mais ou menos também, porque aqui um chart dele, ele também tá meio ruimzinho assim, ele tenta ser adulto, mas aquela cara não cola, e a Florence Pugh, que eu acho que ela consegue assim se provar muito como atriz, essa daí realmente é uma que daqui a alguns anos a gente pode ver ela com certeza ganhando Oscar, dando aí premiações e fazendo trabalhos que vão ficar marcados durante muito tempo, porque ela sim consegue trazer impacto pra todos os personagens que ela faz e são impactos diferentes, diferente da Daniel Taylor-Joy, que traz sempre o mesmo impacto, a Florence Pugh, ela consegue trazer impactos diferentes pra cada característica dos personagens dela, mas então é isso, gente, falei, falei miseravelmente, apostei alto e perdi, fui moleque, eu realmente não esperava que esse filme fosse dar essa cambalhada tão forte quanto ele deu, e Furiosa é um filme que diverte, porém ele realmente não é tão bom quanto os outros da própria saga, né, mesmo os três primeiros ali sendo uma proposta diferente, Mad Max Estrada da Fúria continua estando invicto como o melhor filme ali da saga e esse aqui ele tenta emular muito do que o próprio Estrada da Fúria, mas não consegue chegar nem assim, um décimo do que que ele foi, mas eu achei um filme divertido, é um filme que dá pra assistir ignorando certas coisas, mas é bem assistível, então é isso, gente, muito obrigado, eu só vim dar essa crítica que exatamente porque fui moleque fazendo um filme dizendo que as pessoas iriam pagar com a língua porque amo reclamar de tudo, mas aqui, né, esperei sair o filme pra realmente poder falar alguma coisa sobre ele, então é isso, muito obrigada por terem visto o vídeo até aqui, se inscrevam, comentem o que vocês acharam desse lixo, quer dizer, desse filme, e é isso, até o mais, até o próximo vídeo, tchau, tchau! E aí, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.